Diretor-executivo da Agência Tecnologia e Informação na Comunicação IPT Timor, Roberto de Souza Vicente. Há lá encontro o primeiro-ministro Tauru Matanrua, colheia com o novo serviço de Timor. Há foi encontro o primeiro-ministro Tauru Matanrua, terça-feira, semana, e a residência Farol Dili. Diretor-executivo da Agência Tecnologia e Informação na Comunicação IPT Timor, Roberto de Souza Vicente. TIC Timor informa o primeiro-ministro atendimento para o serviço TIC Timor e o futuro. No cimo orientação, o primeiro-ministro. Programa importante é o serviço de NB mais integrado. Liliu o esforço atingir o objetivo da informação administrativa e o projeto do Rua. E o projeto do Rua precisa aprovação do Conselho Ministro, quando há documento estrategico Ida, NB Bolo Timor Digital, Rihunrua, Ruhunrua, 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 Ruhunrua. E o primeiro-ministro atendimento para o serviço TIC Timor e Ruhunrua, 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 Ruhunrua. Em relação ao sistema operativo da reformação em stressedas na regionalização da comunidade de Ruhunrua. O serviço não é mais ou menos integrado, e o esforço também atingiu e tem o objetivo da reforma administrativa. E o projeto grande tem uma obra de Itajá. Ida Macá, Itajá Monsu é um esforço, não é Macá, foi rindo, só que a Navarra é a sustentação do ministro para a torreta, a aprovação do ministro. O documento estratégico da Itabolo Timor Digital, de 2022 até 2030. E o documento também é o programa, que é uma acessação e base, é um esforço de digitalização do governo. O governo também tem o nome do Itajá Monsu é um esforço de 2022, o Itajá Monsu é um esforço de digitalização do governo. E o documento também é um documento principal. O Itajá, particularmente, tem o parceiro, é um esforço de ajuda a Itajá Monsu é um esforço de digitalização do governo. E o plano do governo, é um documento estratégico do governo, é um documento estratégico do governo. é um esforço de digitalização do governo, é um esforço de digitalização do governo, é um esforço de digitalização do governo. é um valor e um em termos importantes para a Itajá Monsu é um projeto do governo, baseado ao Marx, para fazer da digitalização do governo. Ainda se diz que você não escolheu, tudo está para virar a gente. Você não gosta de ver se informar. A gente não vai seguir em byção a gente, mas de jeito nenhum, aceita né, você quer um auxílio de serviço. O serviço deve ser feito com o setor de barulho, por exemplo, a Nessa Nia, que já tinha documento de cartão de confusão, documento de escola Nia, não sei o que você. Nia explica, documentos, Nia, Nessa, documentos principais, Sira, o Enjira, particularmente, parceiro de desenvolvimento do Hacaracazuda, Ministério e Sira, pela consulta de DIAC, plano para o governo Nian, documentos estratégicos digitais de Mournian. Reportagem Sabina Sansa, Marquita da Silva, Televisão de Morpoz.